Como eu estou estudando sempre desde cedo, cometi muitos erros e acho que ninguém melhor do que a pessoa que cometeu erros e depois soube contorná-los para poder falar um pouco sobre isso aí. Quando a gente inicia a nossa preparação para alguma coisa, a gente pensa logo nos resultados que a gente quer. Eu quero logo ser aprovado. O grande problema disso é que, por incrível que pareça, se você ficar olhando para os seus resultados de maneira sempre muito ampla, isso pode te causar um medo, uma insegurança e atrapalhar os seus esforços. Só que se você só ficar pensando na sua cabeça no resultado, o teu cérebro parece que para te deixar em uma situação mais confortável, ele começa a disparar um monte de medo em você. Quando eu iniciei a minha preparação, eu iniciei estudando quatro disciplinas apenas e percebi que estudar quatro disciplinas já era muito difícil, já tinha várias dificuldades. Então, na minha cabeça, eu falei, imagina estudar dez, imagina estudar quinze, imagina estudar vinte e uma disciplinas. Então, o resultado que eu tinha que alcançar me dava muito medo, mas chegou um determinado momento em que eu percebi que as coisas tinham que ser feitas aos poucos. Vinte e uma matérias era o resultado final, eu não precisava pensar nisso agora. Então, o resultado inicial que eu coloquei, minha meta inicial, foi estudar aquelas quatro disciplinas, aprender e com a base delas ir para as demais. O que a gente percebe é que sempre as primeiras metas são as mais difíceis, sempre os primeiros resultados para você alcançar. São os mais difíceis porque você não tem uma base, você não tem experiência, você vai demorar para atingir aqueles primeiros resultados. Mas com o passar do tempo, além de você ir ganhando experiência com os resultados de curto prazo, você também vai se motivando. Então, isso que é o mais bacana, porque se você se compromete apenas com o resultado final, quando você superar o resultado final, acabou aquela batalha ali. Então, se comprometa com metas de curto prazo. Não fique pensando hoje em ser aprovado, em estudar as vinte matérias. Claro, é legal você se motivar com isso, é legal você ter a pintura na sua cabeça do dia que você vai olhar o seu resultado, aprovado no edital lá, na classificação final, você sendo aprovado. Mas se você pensar isso do ponto de vista de um viés desafiador e que te desperte muita insegurança, não vai ser bacana para a sua motivação. Ao iniciar o estudo, você vai ter muita dificuldade, mas ao superar essas dificuldades, vai te dando motivação combustível para você continuar seguindo em frente. Obrigado.